e eu vou mostrar para vocês aqui tá na fazenda do manuel aqui um pé de planta aqui que poucas pessoas conhecem no brasil tá pessoal é essa árvore ali ó eu não vou encostar porque tem bastante lama tá mas eu vou mostrar aqui para vocês olha veja que ela dá umas frutas essas frutas elas ficam vermelhinhas isso aqui é um pé de rambutã tá deixa eu ver aqui se ela puxa o foco tá puxei um pouco o foco para vocês verem ó ela tá cheia de fruta tem muita fruta só que já tá tarde já tá começando ficar parde já para escurecer que já tá no finalzinho do dia e não tá dando para vocês ver melhor tá mas tá aí ó aqui aqui desculpa na fazenda do manuel aqui tem muita plantação ali tem um pé de coco que tem muito coco ali ó bastante coco tá aqui tem um pé de abacate deve ser um pé de abacate não sei acredito que seja muito alto depois perto do pé da fruta aqui o nome dessa fruta é rambutã tá olha aí ó dá umas frutinha amarela eu vou cortar uma aqui para vocês ver tem aqui ó isso aqui é poucas pessoas conhecem aqui eu mesmo não conhecia isso aqui vim conhecer aqui na fazenda do manel mas ela é uma fruta muito boa ela fica bem bem docinha tá aqui ó a casa do manel a casa da fazenda né e aqui tem muita plantação muita plantação mesmo ó bastante plantas em aqueles plantas aqui ó bem legal isso aqui tá aqui um pé de cacto ó se quer cacto pé de cacto aí ele tem uma bola grande e um monte de bolinho ao redor dele tá então é isso aí ó bastante plantas em aqui na fazenda aqui bem legal você que gosta de fazenda olha aqui ali tem um pé de coco né bem grande tá aqui tem a casa muita planta você vê bem legal isso aqui ó aqui do lado né tem um pé de banana um cacho de banana muito bonito tá e aqui você vê e é bem aqui tem esse pé de aranta tá isso aqui é bom até para tratamento de câncer pé de cana né eu já disse que eu não estive aqui diretamente fazendo um vídeo para você aí curta comenta compartilha se inscreva no canal e ativa o sino tá olha que lugar bonito isso aqui quantas plantas pé de manga aí ó tem uma rua aqui a rua essa rua tá ela tá tá na lama choveu tá aqui ó olha aí ó lembra que um dia eu fiz um vídeo mostrando um um limão que dava um quilo foi bem ali tá ali aquela casa ali ó tá vendo essa casa ali ali tá ao lado do pôr do sal essa casa ali que vocês estão vendo ó tem dois pés de coco no fundo bem do lado dela tem um pé de limão que foi colhido um limão que deu 950 gramas eu fiz o vídeo botei no canal vocês podem procurar que vocês vão encontrar ok ali tá um pé de cacto ó tá vendo dentro dessa vasilha branca aí ó é um pé de cacto aí você vem certo vou mostrar para você aqui o pé de cacto aqui ó ó esse aqui é o pé de cacto tá esse daqui também é cacto cacto esse aqui também é cacto veja que todos eles são cacto só que aqui é tudo bonitinho as coisinhas aqui ó porque foi poudado para eles não crescer fica o monto deles aqui ó aí aqui tá o rambutã o rambutã cortado aqui ó falei para vocês que eu ia cortar um para vocês ver essa fruta aqui que é o rambutão isso é bem doce pensa numa fruta gostosa você só vai encontrar ela mais aqui mas aqui é na casa do manel tem daqui quinze dias tem bastante madurinho para gente comer eu vou vir aqui só comer entendeu pessoal então é isso aí pessoal é um canal mais um vídeo do canal aqui diretamente para você mostrando aqui a fazenda do manel com as suas plantação veja que tem muita plantação aqui olha muita planta bem legal essa fazenda aqui então um vídeo aqui para você que gosta da roça de fazenda que apesar de estar na cidade que não é roça mas é é bem legal para você descansar ficar tranquilo aí veja que coisa linda aqui nessa fazenda tá pessoal eu agradeço a todos vocês pela atenção curto comenta compartilhe e se inscreva no canal e ative o sino e até a próxima